E aí meus amigos, estou aqui hoje jogando Counter-Strike Source, clássico Counter-Strike. Olha o cara aqui, olha que bonito, olha que bonito, não viu, não viu? Opa, é CT, me fodi. Então galera, estou gravando esse vídeo aí porque vai sair um Counter-Strike novo aí, na verdade já saiu o beta dele, é o Global Offensive. Tem suas promessas aí, o jogo, né? Porém cara, é um jogo que porra, não vai mudar nada. O gráfico vai continuar a mesma coisa, pelo menos no meu ponto de vista, vai ficar a mesma coisa. Porque porra, é o mesmo Half-Life, velho. Quem conhece Counter-Strike sabe o que eu estou falando. Counter-Strike é Half-Life, mano. Counter-Strike é Half-Life, velho. Então tipo, não adianta os cara querem lançar 30 Counter-Strikes falando que vai ser inovadores, caramba, quatro. Meu, vai ser um mod em cima de outro mod, tá ligado? Tipo, vai mudar a arma, vai mudar... Pô, vai mudar a menu, né? Tipo, não vai mudar o gráfico do jogo, vai continuar a mesma coisa, a jogabilidade vai ser um pouco diferente, mas ainda vai ser a mesma. Então pô, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Os caras querem fazer um bagulho para vender, velho. Eles não querem saber de diferença, tá ligado? Vamos fazer o jogo, o pessoal vai curtir. E quem não conhece porcaria nenhuma de Counter-Strike vai falar porra, esse jogo é muito foda, velho. Melhorou pra caramba. Não vai melhorar, cara. Quem conhece Counter-Strike sabe. Counter-Strike é Half-Life. Essa é a verdade. Então não adianta os cara querem fazer 30 Counter-Strikes. Opa. E o jogo vai ser o mesmo. Obrigado. Opa. Opa, aí sim. Preparado para lutar. Ou seja, galera, ou seja. Estou vendo aqui o Counter-Strike Source, beleza? O que o Counter-Strike Source tem? Ele tem um efeito chamado Brum. Que é um efeito que deixa as cores, tipo da luz, mais forte, digamos assim. É uma coisa muito legal. Por exemplo, minha pistola aqui, quando você sai da luz, olha como ela fica meio brilhante. Brilhante. Quem conhece Photoshop sabe que esse efeito é difusão. Difusão. De imagem. Então vocês podem perceber aí que o Global Offensive vai ser um exagero de difusão de imagem, cara. Eles vão colocar, eles colocaram muito motion blur, que é esse esquema aqui, meio claro aqui. Eles colocaram bastante para deixar, tipo, os players bem... Ah, mudou muito o jogo, caramba, velho. Olha eu morrendo, olha eu morrendo. Eee, Johnny. Zé Maria. Ou seja, né? Então, galera, é isso aí. Eu queria só fazer esse vídeo. Lembrando aí que... Só isso mesmo, por exemplo. Não vai mudar, velho. Tipo, vocês vão comprar o jogo, vai gastar o graninho legal aí. Beleza. O jogo é novo. Novos mapas. Os mapas do Global Offensive são maiores. Pra dar uma diferente aí do... O jogo é novo. Mas... É isso, cara. Eu sou ruim pra caralho, como eu sou ruim, ó. Fica vendo, fica vendo. Ó como eu sou ruim, fica vendo. O maluco já zarpou. Opa, LX. Então, beleza, galera. É isso aí. Eu tô fazendo esse vídeo aí. Ó, pegou as costas. Opa, na faca vai, hein. A peixeira. A peixeira. Então, beleza, galera. Depois desse final lindo, maravilhoso, com esses malucos burros do caramba aí. Beleza, valeu, tchau. Tchau.